Abertura Vive e eu e o Agrippa, a gente morre. E no final, que não é nem feliz nem triste todo mundo morre. Eu morro, Agrippa morre e o Alexander morre. Eu vou fazer os 3 finais pra vocês pra não ficarem me cobrando depois, tá? Primeiro eu vou fazer o final... O final... O final, que não é nem triste nem feliz, você tem que fazer o seguinte, ó... Vem aqui... Derrubo esse poste... Eu percebi que sem a minha intenção, por que eu vou levar a Skopika? Você está arruinando-o! Nós estamos tão próximos, eu te pego! Agora você! Você nos matou! Você nos matou ambos! E beleza, esse foi o final, o final que não é nem triste nem feliz, agora eu vou, deixa eu ver aqui, fazer o seguinte, fazer uma coisa aqui, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, peraí. Aqui, onde eu estava? Não me lembro. Porra, vai cara! Não! Oh merda! Peraí! Esse aqui então! Porra! Beleza, agora eu vou fazer o final triste, tá? Vou fazer o final triste, que não tem que fazer nada, você tem que simplesmente esperar um portal abrir e o Alexander vai entrar nele. No meu caso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um corte pra não ter que esperar, pra você não ter que ficar esperando, tá? Rapidinho. Beleza, então, abre, já tá abrindo e esse aqui vai ser o final triste, tá? Que ele vai fugir e eu vou morrer, eu e o Agripa, tá? Vai! Vai! Vai, cacete! Vai, cacete! Eu tenho um tempo pra gravar esse vídeo, meu filho. Aí, beleza, ele vai entrar no portal. Porra, deixa eu ir! Não vai dar tempo pra gravar esse vídeo. Não vai dar tempo de eu fazer o vídeo, não vai dar tempo de eu fazer o vídeo todo. Ai, que saco. Aí, vai encher isso aqui de sombra. Tá, eu tenho самый frio! Não vai dar tempo pra gravar esse vídeo em cima da Rise, as mesmas canardeşas. Não vai me contar pra você! Não vai! Eu já vou informar e te ver, não tá?! Não vai, cara! Agora eu vou falar em cima de você. E beleza pessoal, agora vai ser o final feliz Não vai dar tempo de eu fazer esse vídeo inteiro Então eu vou dividir ele em duas partes, beleza? Tá, então esse vai ser o final feliz, tá? A gente vai ter que esperar o portão abrir de novo Então eu irei dar um pequeno corte nessa hora, tá? Até o portal abrir Aí a gente vai ter que colocar a cabeça do Agui pra lá Tá bom, pera aí, um... rapidinho, tá? Só esperar o portão abrir E beleza então pessoal, o portão já tá abrindo Esse vai ser o final feliz, onde o Alexander morre E a gente vai salvar o nosso amigo Agrippa Tá, a gente espera abrir o portal E tá, já tá quase aberto já Vai, 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 vai Espera abrir, espera abrir Beleza, e agora que abriu Vocês pegam a cabeça do Agrippa E coloque aqui Ó Ó, morreu Ah, pronto Agora a gente vai vir, a gente vai vir parar logo aqui Né Né Beleza, a gente tá no... tá no meio do nada Beleza, a gente tá no... tá no meio do nada Beleza, é só seguir pra frente Beleza, é só seguir pra frente Não se preocupe, Daniel É só seguir pra frente A gente vai vir, tá no meio do nada E pra frente, eu vou vir Pra frente, o timing é eu vou vir aqui E para frente, eu vou vir aqui E pra frente, o timing é o que eu vou vir aqui E para frente, eu vou vir aqui grande, então por isso eu dividi ele em duas partes, beleza? Então é isso aí, espero que esse detonado teve bastante comentários, teve uma boa audiência e é isso aí então pessoal, eu obrigado por tudo, por terem assistido tá, obrigado mesmo, tá dê um joinha, se inscreva, essas coisas eu ainda não sei qual vai ser meu próximo detonado mas quando eu souber eu vou avisar, beleza? É isso aí então pessoal um abraço pra vocês, até a próxima, valeu fui!